O que é o Brasil? Como é que chama o mesmo hotel? Pede desculpa, este hotel é? Mariotte Mariotte Aqui já agora um plano da nossa guia, a Catarina A Catarina em português, porque de facto... Catarina, caixa Caixa é polaco Exatamente E então, apesar de isto são neste momento, neste dia 3 de agosto de 2012 São 4 menos 1 quarto hora da Polónia, que é mais uma em Portugal E realmente tem este prato muito curioso Porque tem estes caules de erva doce Tem esta carne que é um agridoce, tipo chinês E tem esta apresentação Que também não deixa de ser curiosa Pronto, foi aqui a reportagem, na Polónia Em Varsovia Num dia em que faz trebuada, chuva e 28 graus centígrados E... E para já é isto Muito simpática guia E com uma simpática guia Pronto Que não deixa os seus créditos por mãos alheias, na verdade Que que? Que que? Não dá créditos cá? Não deixa os seus créditos por mãos alheias É uma expressão portuguesa Que significa que aquilo que é seu Aquilo que é especificamente seu Não dá a ninguém É mesmo o seu Não dá os seus créditos por mãos alheias Gosta de... Então eu sou como... Como eu me comporto, como é o seu? Como é o seu? Como é o seu? Como é o seu? Como eu sou Ai, como... Ai, como... É o seu, como é o seu Mas como é o seu, sim? Sim, sim É que este seu Em Portugal é seu, não é? Não Como é o seu? Sou, sou, sou Ele usa o seu Cadê seu? Como é o seu, mas pode ser como é o seu Como é o seu também Pode ser, rapaz Bem, presunção e água venta Que eu não tomo a que querem Também é o de pintado Bem É melhor chegar porque agora vou comer